Vamos lá, vamos continuar mexendo aqui nela Porque tem algumas áreas que eu não estou achando legal aqui nele Aqui em cima mesmo, eu acho que ficou muito claro Dentro desses pontos aqui em cima Deixa eu verificar a coloração Está dando indefinido ali Vou pegar o conta-gotas e clicar Não, Ctrl Z Ele está selecionando tudo, não Aí Esse ponto não vai poder ficar tão claro assim Aqui Aí vai dar um contraste melhor ali Ok Agora, existem algumas partes também que tem diferença de cores Eu vou ter que selecionar ele novamente Vou pegar a ferramenta malha E vou criar uma aqui, horizontal Na verdade duas Vou criar uma mais ou menos aqui E uma outra aqui Uma outra aqui Pronto Esta daqui Ela vai ser mais escura Ok Esta central Poderia ter feito bem mais Está joia Ela vai ser com a tonalidade um pouco mais clara Não tanto Talvez Um pouquinho mais clara Só que isso Ok Esta outra do outro lado Um pouco mais escura Beleza E aí Ele já tem ali Algumas aplicações Mais semelhante a isso Só que acabou danificando A minha malha lateral Então agora Eu teria que reconfigurar Algumas partes aqui Onde eu tenho o reflexo Mais claro Então por exemplo Selecionaria Estes dois pontos Eita Ferramenta de seleção direta Se não Não consigo nunca E aí sim Eu aplico Nessas áreas Nesses pontos específicos Uma cor mais clara Olha lá Claro que isso vai ser Muito trabalhoso Está joia Mas seria o mais Próximo Do Do correto Beleza Vamos fazer Um pouco mais Para baixo Aqui também Pronto Vou deixar Somente Nessas ali E aqui do lado Vamos criar Também Alguns outros Pontos Para essas Malhas aqui Vou selecionar Ele Está muito escuro Vamos colocar Aqui uma cor Mais clara Aí Vou selecionar Esse outro ponto Aqui de baixo Também Que está muito escuro Ok E um outro Qualquer mais Aqui para baixo Então Dei uma melhorada Mas Precisa de mexer Ainda bastante Para chegar Nesse nível Aqui Inclusive Alguns outros pontos Aqui estão Muito claros E outros Ainda podem ser Mais escuros Aí Ok Ok E agora Aqui onde Perdeu um pouco Do traçado Nós vamos ter Que selecionar Novamente Em linha Eles Shift Shift Sempre Para selecionar E aí Aplicar A tonalidade Que você Desejar Para aquela Parte Onde Perdeu Mais Aqui Embaixo Aí Onde 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 Obrigado.